Vai ser um difícil até agora, ou tá de boa? Acho que eu piso na areia e vou te puxando Nossa, depois não tem que subir de lado Depois eu tenho que subir lá, pegar os bagulho pra comprar Fala comigo, galera, sejam muito bem vindos para mais um vídeo Rapaziada, e olha o que eu já tenho aqui do lado Meu dome, galera Essa caixa aqui, quando eu vi meu dome eu falei Cara, finalmente chegou, velho, alguns acessórios Pra GoPro irados, aquele que tu vê embaixo Pra gravar, acessórios, um bastãozão Também de selfie, assim, muito top, mais um Suporte de peito, muita coisa massa, vamos abrir agora Já? Porque hoje, cara, eu já falei Com a minha vizinha, já falei com a Julia, convidei Ela pra gente fazer uma trilha, cara Vocês vão acompanhar toda essa trilha e ela já vai me ajudar A testar essas coisas aqui, né? Vocês adoraram o último vídeo Que ela apareceu no vídeo, por isso que eu tô trazendo ela De novo, ela ganhou muitos seguidores, ela ganhou uns 2 mil Seguidores, então quem quiser, siga nós no Insta Depois a gente deixa aí pra vocês verem, se vocês gostarem do vídeo E vamos abrir isso aqui primeiramente, rapaziada Depois a gente vai pra essa praia paradisíaca, dar um mergulho e testar Eu não sei se a Julia vai entrar no mar Se ela vai ter a coragem Se não tiver, a gente joga ela, né? Não tem erro E... Vamos começar a abrir isso aqui então, rapaziada, que eu tô ansioso A pena real, rapaziada, que eu vou abrir aqui, ó Na frente de vocês, a caixa E eu vou botando o nosso telefone pro lado aqui e a gente vai ver o que tem dentro Tá ligado? Vamos lá perto Tem várias que parar, nem eu lembro o que tem, velho Nem eu lembro exatamente o que tem aqui, mas vocês vão ver A primeira coisa, galera, que eu falei pra vocês Nossa, isso aqui é muito massa, galera Tipo assim, quando eu tô filmando embaixo d'água Bom, vocês vão ver hoje ao vivo, vocês vão ver o teste aí Ao vivo desse produto, que é o dome Onde a GoPro fica dentro Ele faz um globo ao redor, assim não entra água Não sei como é que fica o áudio, mas a imagem fica irada, velho Então vocês vão ver hoje esse Esse aqui é muito importante, cara Um bastão original da GoPro, velho Olha que top, cara Muito massa, velho Tá precisando muito de um bastão top da GoPro E o meu outro que eu comprei, mas vagabundo estourou, tá ligado? E olha só Dois portos de peito, um é pro Fabião pra GoPro dele Um é pra minha, tá ligado? Pra andar de bike, pra fazer qualquer tipo de rolê do estilo Ele mandou uns parafruzinhos extra, ó Que da hora Vou deixar pra vocês aí embaixo, galera, o meu dome e o Instagram deles também E a gente entrou em contato, eles ofereceram alguns produtos Eu quis pagar por alguns também, porque eu quis pegar mais coisa, velho Eu vi que eles tinham um site muito top Tem no link deles e eu quis pegar mais coisa Então vamos testar tudo isso no dia de hoje Eu vou ver como é que tá, vou falar aqui com a Júlia, minha vizinha, né Vê como é que tá a situação Ela literalmente mora aqui atrás e vem na casa de trás, é vizinha de verdade Então a gente vai ver, eu vou ver se ela já almoçou E eu vou almoçar também, aí depois a gente vai pra esse rolezão Toma a praia aqui do lado, cara, água, pra dizer Trilhinha curta, o objetivo é mais a resenha A gente tentar os produtos, resenhar com a Júlia também Que a gente nunca fez trilha nem nada do tipo junto Pra vocês verem o que vocês acham, beleza? Vamos que vamos Tem que dar, né? Pelo amor de tudo Tantinho brabo Oi E aí Tá bom? Nossa, eu subi até aqui e já tô suando Tá quente mesmo? Nem sendo quieto Tá claro, tá ligado? Não É uma piscina natural lá, muito massa Nossa, eu fui gravar tipo um vídeo pra faculdade E eu fiquei, nem precisava, nem tinha tipo, ah sei lá, dois minutos Aham Eu só tinha que gravar falando tipo, porque eu aprendi fazendo trabalho e tal Eu fiquei, cara, eu juro, fiquei uma hora gravando, excluindo, gravando, excluindo Rapaziada, já tô aqui com a Júlia Que compareceu aí no primeiro vídeo com a vizinha lá fazendo nattes Que a galera curtiu, bastante gente foi seguir ela, já falei pra vocês, né? Mais cedo em um vídeo E agora a gente vai pra uma trilha, né? Diz ela que vai entrar na água lá, a gente vai... Ela achou que era uma super trilha, né? Porque as trilhas normalmente são meio... É, ela não acreditou no meu light, mas é realmente de boa Vocês já viram aqui no canal o acesso pra lá, na verdade Vai lá e vai testar os acessórios, ela vai me ajudar também, que é o Domi O Domi se bastou novo e tal Vamos ver, né? Eu acho que vai ser de boa pra gente entrar lá Eu já vou cortar lá pro rolê, porque eu já fui tantas vezes pra aquela região os últimos dias, velho Que eu não vou nem deixar muito estrada pra vocês, já vamos cortar direto pra praia, beleza? Rapaziada, já chegamos na praia aqui, que vocês já devem ter visto o fundo algumas vezes, né? Praia de Itacoras E tá muito quente, velho, tá um dia muito massa Olha só que valiseira E agora a gente vai... Sem uma cana, né, cara? Sem uma cana, sempre vinha junto aqui, velho Nossa, a malé tá alta, velho Meu Deus, o pé de chão tá quinhoso A gente vê estranho que eu tô de pé no chão, mas... A real é que tô sempre de pé no chão, é muito gostoso ficar assim, velho Nossa, agora... É, tá de boa pra gente ir lá na piscininha Porra Tá um bichão de amor Meu Deus, eu cheguei, ó Começou a treinar, já menstruou um bichão no olho Começamos ver, comecei Cara, tá diferente essa praia Cara, a malé tá muito cheia, tá vendo isso? Tem uma corrente ali já, rapaz, não sei se vocês sabem diferenciar a corrente Tá muito fácil de ver essa corrente O copo, velho Onde é que tu vai se trocar? Ah, lá a gente dá um jeito Tem toalha A gente nem vai caminhar na areia, quase Mas é pouca caminhada Ó, rapaz, aqui é a praia de Taquara Olha os que vocês tão vendo essa visão maravilhosa A gente vai caminhar um pouquinho no asfalto aqui Que é até bom estar de tênis E aí a gente vai entrar naquela piscininha que tem especial ali Que é umas... Cara, caminha cinco minutos, acho Tô usando o bastão novo que chegou da Domi ali No meu Domi Vou deixar o link na descrição pra vocês, já falei, né? Muito massa o bastãozão, cara, firme Profissional, né, velho? Originalzão Bastão original da GoPro, outro nível Agora a gente vai até o fim da rua lá É Nossa, rapaz, esse cara ia esquecer de cortar o mato aqui Que que tu acha? Outra vez que alguém tá mal cortadinho, bonitinho Vai ser um difícil até agora ou tá de boa? É Só tá calor Tá calor, né? Tá muito quente Verão chegando, rapaziada, me amei Falo pra galera, tem medo de algum bicho específico? Cobra, lagarto, aranha? Ah, não quero ver nenhum, né? Ela tem algum medo a mais de alguma coisa? Não, que corajosa Só se aparecer Sim, na outra, na passada que a gente fez Tinha um lagartão, vocês viram, né? Acho que tem essa assustação, aquele lagarto Meu lagarto, assim, ó Parecia um jacarezão Cara Parecia um doutor A gente tá subindo muito Aí Perdemos, rapaziada Vai ter que voltar Tudo uma estratégia pra não perder Não, mas deve Se não tiver descido aqui, tem lá É os guris, rapaziada Achei o caminho certo O caminho é um pouquinho mais, né? Vamos pra Julia já ver como é que é as trilhas E essa descidona aqui, ó Tá no paraíso, rapaziada É um lugar maravilhoso Aqui, certeza Os malucos aí se encontrando Precisa te ajudar a dar um grito Nossa Eu vou deixar essa mão aqui Qualquer coisa tu joga nessa mão Aqui é o melhor lugar pra entrar, na real Ah, tem uma gurizada aí Tipo assim, se pegar essa trilhazinha Dá no outro rolê ali Boa, rapaziada Marezinha cheia Tá mais fome, né? Ó, só Aqui tu tem vinho de boca As pedras são as mais lisas Acho que eu piso na areia Vou te puxando Só de lá botar Ó, rapaziada Hoje tá cheio pra c****** aqui, velho Outra vez que a gente veio Tinha um pessoalzinho Que era fã da boiada Pulando ali Tinha um pessoalzinho aqui Primeira vez que eu vejo cheio Numa quinta-feira Mas é Começa a esquentar A galera começa a colar, tá ligado? E a gente entrou por um cantinho diferente E a gente gravou um vídeo Nesse mesmo rolê Lá na ponta, tá ligado? Que é a piscina mortal Que é a piscininha mais brava Ó, faz assim, ó Acho que tem baixa Sem as pedras Só aqui que tem que passar Aqui tá ali Mas só passa a gente A gente vai ter que pisar aqui, ó Aqui, ó Passou? Segura? Segura? Ó, aqui já tem areia Vem pra cá, vem esse lado aqui Nossa, depois não tem que subir Tá, tem que ser gelada? Depois eu tenho que subir lá Pegar os bagulho pra GoPro pra testar ainda, velho Ah, pra aqui já tá areia Ah, verdade Lá não dá pra entrar, eu acho Olha onde a rapaziada tá É, nós tava dando mortal ali de cima Outro dia, tá ligado? Daqui também a gente tava entrando Tá sentindo gelada? Eu tô brindado de fato Vem pra cá, olha que aqui tem areia Vai pegar o peixe, os peixes te assustam, velho Vai pegar o peixe, os peixes te assustam, velho Pera que você já aprova d'água esse bastão aqui, velho Tessão que é a primeira vez aqui, rapaziada Acho que é isso aqui que vai o máximo Se ligou a parada? Cara, o meu outro também fazia isso Só que o outro, durou uma semana O que que tu fez aí? Isso aqui tem cara de que não vai quebrar tão fácil É? Pode vir que eu tô garanto a sua sobrevivência Vai ter que engelar tudo ou mergulhar É, mergulhar o potássio Isso aqui é quase uma blindagem, né, rapazi? Fiz de outra vez aqui que eu cavalo marinho Tô amanhã assim, ó Certo, ó Só que ele tava sozinho, realmente, é o doze Tava lavaria muito, não Tô ficando assim, ó Quando eu separo Dois morros que vêm com a cheira Claro, mano Não sorriso, Fiz Vai Lógico, nossa letra Vai ter de barriga Quer tentar fazer? Quer ver, pô Vamos lá Um exemplo de nada pra galera Parece um frio, né Ela tá batendo os dentes, cara É que não, cara Ai, ai No meio Ai, ai Ae Precisão Vamos testar a parada, rapaziada E aí o que é a verdade E aí 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 Só que a água suja é muito bonita Metade fora é muito bonita Para aí, para aí Que natação que fez, hein Olha só Olha a transteração que fez aqui até ali E aí 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 É, rapaz Pegando acessório raiz Imagina Vem nas armas, né? Vou dar uma brincada e deixar o Tony lá E aí Eu nem peguei a máscara que não dá pra ver nada, tá entrando onda aqui ó, geralmente não entra onda aqui, por isso que tá sujando Esse é o trampo, não todo dia né, mas é um negócio que se paga né, pelo lado dos caras leva, se dá certo ainda o cara não passou frutuou em nada? Pô aí rapaziada, olha como é que tá esse rolê, olha quanta gente tem aqui brother, meu amigo É alto ele mesmo? Eu não consigo subir Vai depois Vai depois Amei no canal lá depois, mas dá um shake né, não vai se arrebentar aí porra, que aí eu não ir foda, não dá postar se te bater Boa, porra, certinho teu de corte velho Boa Cara, a primeira pula é muito fácil, só o cara vir pra baixo um pouco, diminuiu metade O cara tem 3 médio altura mano A gente não vai tentar Dá-lhe Certinho Calatou o cara no coração Tem auto Cê tá bom Rói básicamente Tícia Técnete Quero Write Quero Quero Técnete Quero Eu vou ir também aqui para a gente ir perdendo. Eu ia por lá para não deixar a mochila, tá ligado? Então é isso rapaziada, espero que tenham curtido o vlog. O que tu achou, Júlia? Curtiu o rolê? Curtiu. Vamos pegar as paradas agora e vazar. Já manda um salve para o pessoal que me acompanha no Insta. E deixa o meu Insta da Júlia embaixo na descrição também. Qual que é o teu mesmo? A Júlia da Riva? Vou mandar um salve para quem fica comendo minhas fotos que eu mando todo o vídeo, beleza? Segura aí então. Rapaziada, por hoje era isso. Espero que tenham curtido o vídeo aí. Se curtiu do aparelho da Júlia, vamos seguir ela no Instagram lá. A última vez é uns dois mil seguidores, né velho? Quem quiser seguir ela aí. Júlia da Riva, né? Vou deixar aqui embaixo. Minha boi selvagem. E agora vou mandar um salve para o rapaziada que comendo minhas fotos. Fotinha de hoje com a minha família aqui. Aqui ó. Andeline Pedro Amorim mandou assim. Manda salve no próximo vídeo. Sou teu fã, boi. Bracinho, bracinho, bracinho. É nóis, Pedrão. Tamo junto. Breno Andeline Teles mandou salve no próximo vídeo. Boizão, você é da hora. Mandou um... E um... Bracinho, bracinho. Tamo junto. Brenão. Ricardo Andeline Zéli mandou. Manda salve, boi. Tamo junto seu mito. No postinho. E... Kael... Tô louco. Ó o nome do parça, mais difícil que o meu. Ah, Kael. Kael Anton. É nóis que é o Anton. Manda salve, boi. Pulei e vamos pra casa agora. E acho que é isso, né? Curtiu o rolê? Curtiu. Tava cheio pra caralho o lugar, né? Não esperava, velho. Tinha eu, a Julio, mais 158 homens. Chegou uma turma, assim, de uns 20 parças, assim. E um dos gurisão, já conheci o canal aí. Um salve pra... O gurisão, inclusive, o gurisão tá no vídeo aqui, né? Dois. Eu vi ali, tinha mais uns dois ali que eu vi eles falando. Fizeram da Alto Mortal Bravo dali. Eles já são... O gurisala que vocês viram ali já são casca. Já conhece o rolê. Não vão imitar e fazer igual. Eu também pulei porque eu já pulo de lugar bem mais alto que ali. E os gurisão também tão toda hora pulando. Então, não vão imitar fazer igual de casa. Porque, cara, não é assim. Tem que pegar alguém que conhece. Eu só pulei da pedra mais alto que eu vi eles pulando. Então, tipo, eu sei que eu pulo as alturas, mas... Se eu quiser pular um lugar novo, ou checa o fundo. Ou tem que ser alguém que você conhece. E é isso, né, rapaziada? Até o dia de amanhã. Um beijo pra vocês. Obrigada pela presença. Até amanhã.